Já está aberto o período de alistamento militar obrigatório aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com o secretário da Junta Militar aqui do município, Marcos César Gonçalves. Marcos, até quando vai o prazo de alistamento aqui no município? O prazo de alistamento começa em janeiro e vai até 28 de junho, que é o alistamento presencial. Se for alistamento online, vai até 30 de junho. Vamos só relembrar, para quem é esse alistamento obrigatório? Esse alistamento militar obrigatório é para os jovens que nasceram no ano de 2006 e anteriores. No ano que o jovem completa 18 anos, ele deve comparecer aqui na Junta Militar para fazer sua apresentação e seu alistamento obrigatório. Quais são os documentos necessários para fazer o alistamento? Os documentos necessários são RG, CPF e um comprovante de endereço. Se possível, uma conta de energia, porque contém o CEP, né? O senhor falou que dá para fazer o alistamento de forma online também. Pode relembrar para nós qual o site no qual o interessado pode fazer? Sim, o site é www.alistamento.eb.mil.br. O alistamento online pode ser feito até 30 de junho, que cai num domingo. E aqui na Junta Militar, pode falar o endereço para a gente, o horário também de funcionamento? Aqui na Junta Militar, nós funcionamos das 7 às 11, das 13 às 17, de segunda a sexta-feira. Rua João Carrato, número 703, centro, ao lado da CI, Clementina Carrato. Para as pessoas que não se alistam, né? Para os jovens que não se alistam obrigatoriamente, quais são as penalidades que podem ocorrer a este jovem? A partir do dia 1º de julho, ele já é considerado fora do prazo. Aí ele paga uma multa de R$ 5,91. As penalidades são, assim, retiradas de documentos. Título de eleitor, não assina carteira, não assume concurso público, não pode tirar o passaporte, né? Então, as pessoas, os jovens que não se alistaram, por exemplo, jovens nascidos em 2005, completaram 18 anos no ano passado, eles, se eles quiserem agora se alistar, eles podem se alistar, mas devem pagar a multa no valor de R$ 5,91, é isso? Sim, é isso mesmo. Jovens anteriores a 2006, 2005, 2004, eles terão que pagar uma multa de R$ 5,91 e irão concorrer na seleção geral a partir do mês de agosto, que a gente vai saber se ele foi convocado ou não, né? Para comparecer na seleção geral. Então, depois que faz esse alistamento, aí eles devem acompanhar, pode ser pelo site ou aqui presencialmente, para ver como está a situação? Sim, após o alistamento, a convocação, ela sempre sai no mês de agosto. Então, do dia 1º ao dia 31 de agosto, ele deve comparecer aqui na junta, para saber se ele foi convocado para a seleção geral ou se ele foi dispensado de seleção. Também pode ver pelo site que ele fez o alistamento online, né? Que é o www.alistamento.eb.mil.br Certo, muito obrigado pelas informações, Marcos. Então, todas essas informações sobre documentação, sobre o endereço também da junta militar, você pode conferir no nosso portal, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.